A nona noite do São João que a gente quer, promovido pela Prefeitura de Caxias, começou com o Carimbor Flor Encantada e seguiu com o grupo de baião da melhor idade, ambos da 13 dela. É muito bom, já estou com 5 anos apresentando com o Mauro, ele é muito gente boa. E você gosta de dançar? Sim, gosto muito. O que você achou da apresentação aqui? Muito boa, maravilhosa. É um trabalho social, regaçar, tirar as crianças de rua, os pais, as mães, a gente acompanha. É uma coisa maravilhosa, para mim, é a maior alegria, o maior amor da minha vida. Te chamo Junina. As quadrilhas Amor Junino e da Secretaria Municipal de Saúde, esta última com mais de 100 integrantes, comemoraram a melhoria dos índices de saúde de Caxias e o fortalecimento dos laços de amizade. Nós optamos por uma quadrilha caipira, uma quadrilha mais original, onde cada um fez o seu figurino, dançou como quis, porque o importante para a gente era a gente estar junto, era a gente compartilhar esse maravilhoso arraial que a gente quer. Pela primeira vez, nas festas juninas de Caxias, os trabalhadores se organizaram, fizeram vários ensaios, se integraram para estar aqui hoje, mostrando uma palha do que é a cultura para a gente. É um momento de integração que sempre continua. A população viu que os trabalhadores trabalham muito, mas acima de tudo gostam de se divertir para se desestressar. Então é isso, um beijão para todos. Uma multidão já aguardava as atrações no palco principal, que tiveram início com o Vimarinho. Eu me sinto muito honrada em mais uma vez a organização do evento, a nossa queridíssima prefeitura de Caxias, nosso prefeito Fábio Gentil, ele mais uma vez veio oportunizando e abrindo as portas para os artistas locais. Com o cantor Felipão, a atração surpresa veio gratuitamente ao São João de Caxias, após ter um show adiado em outra cidade. Como é estar em Caxias mais uma vez cantando para essa galera? Só alegria, só alegria, amo essa cidade, agradeço o carinho, a receptividade de vocês, estamos juntos, vamos fazer um showzão, né? Música Durante o show, o cantor Felipão deu uma pausa para agradecer ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil, por ter permitido que ele cantasse para mais de 40 mil pessoas. Eu liguei o meu prefeito Fábio Gentil e disse, meu prefeito, me dê uma chance de cantar para o povo. Mas Felipão, o negócio aqui está fechado, eu digo, homem, para o povo de Caxias eu vou até de graça. E a gente sente um carinho enorme por esse lugar, e eu quero dizer que eu estou com você sempre que precisar, tá bom? E fechando a penúltima noite do São João de Caxias, estamos aqui com o Washington Brasileiro, que, mais uma vez, fez justa ao título de Arrasta Multidão. A que se deve é essa identificação com o público de Caxias. Rapaz, eu... talvez o estilo, né? O jeito simples de fazer. O título que deram ao estilo, né? Piseiro. Tem muito a ver com as festas que a gente realiza no exterior, em todo... Onde a gente é convidado, a gente vai lá e joga esse piseiro para a galera dançar. Mas eu acho que a explicação para isso não existe. É uma coisa muito divina, muito de Deus, muito particular de Deus. Eu só sei que eu tenho que fazer jus às oportunidades. E é exatamente o que vamos fazer agora, nessa oportunidade que Deus nos deu, de brincar e encantar esse público que aí está. Cidade de Caxias, lotado mais uma vez nessa data maravilhosa. Estou muito feliz. Cidade de Caxias. Cidade de Caxias.